O Natal do Tolkien Talk, antecipado e em grande estilo. Olá, meus queridos e queridas Tolkien Talkers! Antes da gente começar a falar dessa belezura que é o Cartas do Papai Noel, você já sabe o protocolo, senta o dedo nesse like aí, você não é inscrito no canal, você está de brincadeira, né? Você sabia que 4 a cada 10 pessoas que assistem o TT não são inscritos? Gente, assim a gente não bate sem cá nunca. Se inscreve, o que custa aí? Loga com seu Gmail, logo aí no YouTube e se inscreve no canal. Não tem cabimento, 60% das pessoas serem inscritas e as outras 40 ficarem flutuando aí. Então dá o like, se inscreve e já deixa um ponto, uma emoji, uma letra P de Papai Noel aí, aqui embaixo, para a gente subir na relevância do YouTube. Vamos à resenha! Ah, mas aqui a resenha em primeira mão. Muita gente comprou na pré-venda, mas o livro já está aqui no Quartel General de São Paulo do TT. Olha que belezura aqui. É o Cartas de Papai Noel. Vocês estão vendo aí? Cheio de brilho e tudo mais. Lindeza! Esse TT não é bem uma resenha. Ele é um geralzão sobre essa nova edição, essa nova versão do livro. Porque nós já temos a resenha do Cartas de Papai Noel aqui no TT. É o TT 88, aonde o Sérgio fala tudinho sobre o livro, nessa versão aqui. Nessa versão que é da Martins Fontes, de 2012. Essa versão é traduzida pelo mestre Ronald Kirmese e ela tem um conceito totalmente diferente. Ela é um facsímile, ou seja, eles pegaram todas as cartas originais do Tolkien, fizeram um scan, literalmente escanearam, você vê aí que é a cartinha original, o envelope. Aqui a gente tem a cartinha original, aqui o envelope original. E aí simplesmente traduziram num texto corrido. Então ele é uma edição facsímile. E aí a gente tem as ilustrações todas aqui, só que é um formato pequenininho. O Sérgio mostra tudo, conta os pormenores. Então se você quiser saber tudo sobre o livro, sobre esse livrinho aqui, que ele está mais gordinho e tal, ele é tudo no cochê, você vai no TT 88, que o Sérgio fala tudo, todos os pormenores, também faz algumas leituras. Está bem legal esse TT, é um TT raiz, um TT antigo. E não vamos falar sobre o enredo, porque o Sérgio já falou. E também não vou falar dos personagens. Por quê? Porque nós temos um TT só sobre o legendário do Polo Norte. Sobre a mitologia, a micro, a mini mitologia que o Tolkien criou para o Cartas do Papai Noel. Que você tem vários personagens, várias histórias que foram se entrelaçando. E a Inês fez um TT sobre isso, que é o TT 406. Então você tem dois TTs aqui na descrição. O 88 e o 406, onde a Inês pega esses 22 anos que foram escritas as cartas e mostra como que o legendário foi sendo criado e foi crescendo. Eu vou falar dessa nova proposta, que é uma proposta diferente da WMF de 2012, onde você tinha notas do tradutor, facsímile e a tradução do Ronald Kimmese. Essa daqui é uma edição de 2020, traduzida pela Lady Big House, vulgo Cristina Casagrande. Muito bem. Além do Sr. Boaventura ali, que foi o primeiro livro infantil, ela também traduziu o Cartas de Papai Noel. E eu vou indicar aqui para vocês de onde saíram todas essas ideias. Ok. Então falando dessa edição, nós temos aqui um conceito bem diferente. que é um conceito grande para a criança manusear e ver tudo grande. Vou mostrar aqui para vocês a capa. A capa tem o mesmo material do Sr. Boaventura, que é aquele soft touch, que é aquele aveludado, parece uma camurça, é um espetáculo. Então você tem o soft touch. E aqui na roupa do Papai Noel e nos escritos você tem a reserva de verniz. Tanto que quando rebate a luz aqui, dá para ver que brilha. Então tem uma questão de textura, uma questão de material, fica super bonito. Essa capa não é inédita no mundo, mas ela é diferente de todas as anteriores. Por quê? Porque nas outras ao redor do mundo, nós tínhamos que, como a imagem era pequena, para fazer a capa do livro, muitas vezes eles cresciam aqui, a parte branca. Então completavam com neve. O Alexandre Azevedo fez essa capa, esse projeto gráfico, ele pensou totalmente diferente. Ele cresceu, em vez de crescer o chão, ele cresceu o teto. Ou seja, a parte superior da imagem nós chamamos de teto e a parte inferior de chão. Ele cresceu essa parte azul. E esse azul bonito, escuro, com algumas nuances, os flocos de neve caindo. Então ele cresceu essa parte. O quê? A gente acabou tendo aí um peso de cor totalmente diferente, atípico e muito mais bonito que as outras na gringa. Na minha opinião deu uma surra isso aqui. Ele criou essa label aqui, essa etiqueta, com cartas do Papai Noel, com essa tipografia que tem a ver com o interior do livro, o nome do Tolkien em cima, um selinho que ele extraiu de uma das cartas e aqui editado por Bailey Tolkien. É isso mesmo, editado pela esposa do Christopher Tolkien, a Nora do Tolkien. Então ele criou todo esse conceito. Eu achei genial, lindo. Estou apaixonado pela essa identidade. Aqui na lombada, vou colocar aqui maiorzinho para vocês verem, nós temos monograma, nome do livro, o rosto do Papai Noel, nome do autor e aqui é o selo infantil da editora. Vou tentar mostrar aqui para vocês a carinha do Papai Noel aqui. Olha que legal. Então ela está padronizada com os livros do Legendário, que é exatamente assim. Todos os livros do Legendário têm essa pegada aqui. E aí fica mais evidente ainda quando você olha perto dos outros. Mas como ele é grandão, ou seja, ele tem o mesmo tamanho do Sr. Boaventura, só que se o Sr. Boaventura estivesse de pé. Então se você colocar os dois livros, eles têm o mesmo tamanho, literalmente. Então é um segundo formato. É o segundo formato padrão dentro do Tolkien aqui no Brasil. A gente tem o formato do Legendário, que é aqueles livros que a gente já tem, o Sr. dos Anéis, o Silmarillion. E agora a gente tem esse formatão grandão. Na quarta capa, que é o verso, nós temos mais uma imagem aqui do Papai Noel com o Trenó. E ele está também na reserva de verniz. A gente vê o brilho. Uma mini sinopse. E aqui esse vermelho não é um vermelho chapado. Ele é um vermelho manchado. Vocês estão vendo? Ele tem aqui toda uma questão de textura. Esse é um clássico do Ale. O Ale não pega e taca um chapadão lá. Ele traz uma informação de design e essa textura, esse manchadinho, isso aqui traz um negócio de volume. É uma coisa pró. Qualidade Xandinho de Eregion de design, como sempre. Então a gente vê aqui toda essa parte externa com soft touch, reserva de verniz, essa etiqueta, lombadinha padronizada, aqui essa questão do manchadinho que dá um volume. E agora a gente vai ver a parte interna. Na parte interna nós temos aqui na folha de guarda um verde bem natalino e uma padronagem de sol, estrelas, lua, ou seja, bem do céu natalino. O verde é um verde natalino. Ele não está tão vivo aqui nas imagens, mas ele é bem natalino. Temos aqui cartas do Papai Noel. Na folha de rosto o selo infantil, aqui editado por Bailey Tolkien e traduzido por Cristina Casagrande. E aqui na introdução a gente já vê que ele começa a ter várias firulinhas, esses adornos aqui perto da introdução. Esse conceito infantil é para trazer para as crianças brasileiras uma sensação lúdica, duplamente lúdica. Primeiro porque elas estão vendo cartas que foram escritas pelo bom velhinho, pelo Papai Noel. Então já tem essa questão bem gostosa da brincadeira. E também porque cartas hoje em dia são coisas bem raras. E as cartas são uma coisa, digamos assim, levemente lúdico até mesmo para os adultos, porque você tem um manuseio. As poucas cartas que eu escrevo para alguns amigos e alguns seguidores aqui do canal, em casos especiais, eu coloco um pouco da minha magia hobbitesca ali. Aqui dentro a gente vai observar que nós temos duas fontes muito características. E novamente a gente vai ver aqui, no final do livro, que tem aqui. As fontes usadas no miolo são Father Christmas regular, ou seja, Father Christmas é o Papai Natal, o Pai Natal, em Portugal é Pai Natal, e a Carhu regular, especialmente desenvolvidas para este livro, e a Tolkienesque regular e Garamond. O papel do miolo é Couchet 170. Ou seja, foram usadas quatro fontes aqui, sendo que dessas quatro, duas foram feitas para o livro. Por quê? Porque uma delas vai replicar a letra do Papai Noel mesmo, que é uma letra tremida, porque ele é velhinho, ele tem dois mil e vinte anos agora, ele está fazendo dois mil e vinte anos em dezembro. Ele tem a idade da Era Cristã. E também nós temos aqui, além da letra tremidinha e fininha do Papai Noel que está aqui, nós temos a letra espessa, com traços escuros e retos, do Urso Polar. E o Urso Polar também escreve de uma maneira mais rúnica, parece aquelas runas que a gente vê dos anãos no Legendário. Então foram feitas essas fontes, baseadas nas originais do Tolkien, essas letras foram transformadas em tipografia para que, se o Papai Noel e o Urso Polar e os outros personagens fossem escrever em português, seriam dessa forma que as crianças leriam. Vou mostrar algumas cartas para vocês aqui. Eu comecei a separar, eu falei, ah, eu vou separar algumas aqui que eu acho legais. Aí eu comecei a separar todas, aí não estava dando certo. Então vamos pela primeira. Então nós temos um envelope baseado no original e nós temos a cartinha aqui com uma padronagem de fundo, com círculos e uma cor. Então tudo é bem grande, bem colorido, e com a fonte do Papai Noel escrevendo desde a primeira carta em 1920 até a última em 1942. O que acontece? Aqui dentro nós tivemos a dupla dos irmãos Azevedo trabalhando. Aqui, além do Alê, também trabalhou o Paulinho, que já tinha trabalhado no mapa da Terra-média. O Paulinho e o Alê aqui, o que eles fizeram? Eles rediagramaram tudo, repaginaram os envelopes, baseadas nos originais. Então eles mantiveram o estilo dos originais, porém mantendo aqueles selos, os carimbinhos, a orientação da fonte, só que trazendo um pouco mais de cor, nitidez e atualizando, porque os facsímiles eram muito antigos e já estão envelhecidos. Então aqui foi uma adaptação para deixar ele mais limpo e colorido. As imagens estão trincando de qualidade, estão com uma qualidade absurda, fora aquele ganho de cor que o papel cochê traz e o tratamento de imagem que o Alê deu. Então a gente tem aí sempre o ano da cartinha com o selo, as ilustrações e a cartinha. Está uma graça aqui. Cada envelopinho é bem diferente, exatamente como o Tolkien fez, então é baseado no envelope original. Então é como se você visse o original, só que atualizado, limpinho digitalmente. Então algumas são bem curtinhas, só um textinho aqui, mas sempre com aquele trabalho gráfico, aquele talento que o Tolkien dava de fazer aqui um selinho, um desenho, o Tolkien barra Papai Noel. Eu estou evitando falar aqui quem que escreve, porque eu não sei se tem criança vendo. E aqui a gente vê bem a discrepância das fontes. De um lado a gente tem a fonte do Papai Noel, que é uma fonte mais tremidinha e fina, e do outro nós temos a letra do Grande Urso Polar, que é aquela letra mais espessa, mais rúnica, retona, cheia dos desenhos, das padronagens de estrela, padronagem de diversas formas geométricas. Olha só a qualidade das imagens, gente. Está muito bonitinho, está muito gostoso de ver. Esses fundos figurativos aqui, com um pouquinho de cor que eles colocaram, que eu falei, tem quadradinho, tem círculo. Então é uma delícia de você ficar vendo. Com certeza é uma experiência única para criança fazer o manuseio desse livro, e, obviamente, junto com os adultos. Aqui fica até um recado para quem não só é pai, mas também para quem é titio, titia, vovô, vovó, padrinho, madrinha. A leitura com a criança... O livro infantil desenvolve muitas coisas nos pequeninos e nas pequeninas. Então a gente tem imaginação, criatividade, curiosidade, foco, atenção no conteúdo, conexão entre o texto e a ilustração, entre o som das palavras, memorização, traz cores, traz vocabulário, humor, tudo mais. Só de ler um livro a criança já desenvolve tudo isso. Mas, além disso, o mais importante é desenvolver a interação da criança com quem lê com ela, com os adultos, em especial com os pais dela. A partir do momento que a criança associa a leitura com momentos de união e prazer com os pais, a criança vai criar um vínculo para o resto da vida onde ela associa leitura com prazer, com boas lembranças, com carinho, com calor, com amor. Então o hábito da leitura começa já na barriga da mãe. Tem algumas mães e pais que lêem para a criança, mesmo na barriga, e depois quando ela cresce, eles lêem para ela, mostram as figuras, fazem vozes, brincam, e a criança vai sempre tendo essa boa conexão com a literatura e, obviamente, acaba por se tornar um grande leitor. Então eu indico para papais, mamães, titios, titias, vovôs, vovós, padrinhos e madrinhas, é um livraço para que você possa criar uma conexão mágica com a criança, fazer várias vozes, se divertir, dar risada, mostrar as ilustrações, explicar da letra, tremidinha, da letra mais espessa. As histórias vão crescendo a cada cartinha, então eles vão criando uma grande história. Além de você se divertir com aquela história, você vai lembrando das anteriores e vai juntando informações. É super gostoso e tem toda essa questão afetiva que eu falei. Ele é um livro com foco nas crianças, ou seja, o foco não somos nós, por exemplo, do Tolkien Talk, que gostamos dos facsímiles, dos estudos, das notas de tradutor, daqueles estudos que vêm junto. Ele é um livro realmente com foco, como foi o Sr. Boaventura, na parte da brincadeira, na parte do desenvolvimento e trazendo também o Tolkien para os pequenos. É um livro super bem acabado, lindo, com aquele cheirinho gostoso, uma experiência de toque, então assim, está demais. Várias ilustrações aqui, eu só consegui ver todos os detalhes agora, depois que eu tive essa versão grandona. Então o formato grande trouxe isso também, mais definição para as ilustrações, mais cor, mais vida. E a experiência do livro para mim está sendo outra, então é muito legal ter as duas versões. Quem já tem a pequenininha facsímile de 2012 e agora essa grandona de 2020, recomendo demais, é um livro super legal. E agora também está na época correta da gente ter esse livro, está na época do Natal aí. E eu sugiro que vocês façam a compra pelo link do TT que está aqui na descrição do vídeo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse TT. Se você puder aqui, ajuda o canal. A primeira forma é muito fácil, é só curtir, comentar e compartilhar. Deixa aquele seu ponto, seu emoji, sua letra predileta. Fala se você já leu, se você vai comprar para algum pequenino ou pequenina que você ama. Vale a pena, é um presentão. Livro é sempre um ótimo presente. Se puder, use os links do TT. E essa já é a segunda forma de você ajudar o canal comprando os livros que você gosta ou que você deseja dar de presente para alguém pelos links aqui do TT que estão aqui embaixo. Nós temos aqui todos os livros de Tolkien, de C.S. Lewis, Harry Potter e Correlatos. Mas se não tiver o livro que você quer aqui, não faz mal, manda o link para a gente da Amazon lá no direct do Instagram, do Twitter ou do Facebook, que a gente transforma para você. Você não vai pagar nadinha extra. Você vai ajudar o canal sem custo adicional. É muito bom, né? Se você quiser comprar outros produtos, um celular, uma cadeira gamer, qualquer outra coisa, também pede que a gente faça o link para você e a gente vai ser comissionado. Ajuda demais no nosso desenvolvimento aqui e na melhoria da captação de imagens, de áudio e do cenário. Uma outra forma de ajudar é assinando a Amazon Prime Video aqui pelo link do TT. Televisão de streaming que vai ter aí a série do Senhor dos Anéis no futuro por menos de 10 reais e você ainda paga zero de frete na Amazon. É muito bom. Está aqui o link também. E a última forma é sendo um padrinho ou uma madrinha colocando dinheiro realmente na nossa conta do padrinho aqui embaixo. Não deixe de seguir a gente nas nossas mídias sociais e se você fala inglês, manja de inglês, ajude a gente a legendar os vídeos do TT. Seja um legendário ou legendária do TT que nós possamos alcançar os Estados Unidos, a Inglaterra, o mundo, a galáxia e o universo. Espero que tenham gostado desse TT. Deixo aqui meu grande abraço. Namárië! Música 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 Música